Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão terminou na morte de Jefferson Costa Jr., conhecido como DJ Jefinho. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 199 da BR-101, em João Neiva, no norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das dez e meia da manhã desta sexta-feira, 28 de janeiro. O DJ conduziu uma montana quando colidiu de frente com o caminhão. A batida foi tão violenta que Jefinho morreu na hora. A polícia investiga as causas do acidente. O que teria ocasionado essa colisão frontal e fatal? O DJ voltava de um evento quando ocorreu o acidente. A perícia da polícia civil esteve no local e após os primeiros procedimentos, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. AOV ANOV 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL